Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, quem precisou trafegar pela BR174 no final da tarde desta sexta-feira teve que ter muita paciência. Moradores que moram no ramal do quilômetro 15 fecharam a única rodovia federal. Nós conversamos com os manifestantes que reivindicavam a melhoria no ramal e também o retorno da linha de ônibus dentro da comunidade. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Militar, estiveram no local controlando o trânsito e acalmando os ânimos. A Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local controlando o trânsito e tentando acalmar os ânimos dos manifestantes. Cerca de uma hora. Durou uma hora mais ou menos? A manifestação durou cerca de uma hora. Aos poucos eles liberavam um lado da via e só liberaram o tráfego total depois da chegada da imprensa. Música 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 Música